Esses seus cabelos brancos, bonito, esse olhar cansado Profundo me dizendo coisas, num grito me ensinando tanto No mundo esses passos lentos, que agora caminhando sempre Comigo já correram tanto na vida, meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de história, essas ruas marcadas Pelo tempo, lembranças antigas, vitórias ou lágrimas choradas Ao vento sua voz macia, me acalma e me diz muito mais do que eu digo E calando o fim na alma, meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive presente nas experiências Contida nesse coração, consciente da beleza das coisas Da vida, seu sorriso franco, me anima, seu conselho certo Me ensino, beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo Eu já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco E antes do que sinto Olhando seus cabelos tão bonito Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos tão bonito Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos tão bonito Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos tão bonito Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo